Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal no YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui, Valdo Mário, estudante do Nostal. Bom, para o presente vídeo, resolvo a questão do Exame Nacional de Química e Ensino Secundário-Geral, 10ª classe de 2020. Para si que está pela primeira vez ao canal, e para si que está sempre ao canal, e não está inscrito, e para si que está inscrito, seja, já, sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido com que se inscreva-se ao canal, e ambos com que partilhem o link do vídeo, e deixem ficar likes, necessariamente, para que o vídeo chegue aos demais aos quais possam assistir, por tratar-se de conteúdo de natureza didático. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo um vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente, e tente seguir outras recomendações de tutela, pois há pandemia que nos assola e transmitida fluentemente sobre viagens respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados mundialmente coletados, razões às quais da necessidade constante da avaliação das mãos e do uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita, a caneta, e contém papel com respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financiamento para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ao essencial, só forma a selecionar questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente. Bom, precisamos final de química. Ensino secundário geral décima classe, 2020. Necessariamente. Bom, indo para a questão... Indo para a questão 9. 9. Observe a equação abaixo que traduz uma rejeição de substituição. A linha A. Complete e acerte a equação acima. A linha B. Ao completar a equação, aplicou a regra de Markov-Nikov. O que diz essa regra para as rejeições de substituição? Bom, antes de prossigo, importa me recordar assim que está vendo o vídeo com o que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe. E recomendo que eu visite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente, só forma a se solucionar a questão 9, tem-se em conformidade com o problema. Então, a rejeição, tem um alcano, um botano, necessariamente, pois possui 4 óptimos de carbono da cadeia principal e é normal, necessariamente, pois não possui ramificações. Então, é aberto, Então, rejeição com ácido nítrico, então, produto da rejeição. Nesse ensinamento das possibilidades, serão duas. Então, a substituição pode ser na extremidade e no carbono secundário. Na extremidade, é necessariamente o carbono primário é mais hidrogenado, então, e há menos hidrogenado. Porém, a mais estável será necessariamente a do carbono secundário. Então, CH3, CH2, CH2, CH3. Necessariamente, então, do produto da rejeição, ocorrerá a substituição ao carbono secundário, ao carbono menos hidrogenado, inclusive, pelo grupo nitro. Porém, no carbono secundário, é a única possibilidade, pois, ao substituir nesse carbono, também, será o mesmo, será o mesmo composto igual a este. Então, outra possibilidade será necessariamente na extremidade. então, CH2, 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 NO2. Então, mais um líquido OH e hidrogênio, então, água. Necessariamente. Porém, necessariamente, combinar este é mais, com mais, maior rendimento, possui o carbono secundário que mais estável, necessariamente, que o primário. Então, nomeação, toma, duas, três, quatro. Então, neste caso, será dois, nitro, então, bote, quatro nitros de carbono no cadeia principal, então, botão, necessariamente. Então, por este caso, um, duas, três, quatro, então, será, necessariamente, um, nitro, botão. Necessariamente. E, forma-se, monóxido, de hidrogênio. Então, há, água, não é cultura usual. Agora, necessariamente, para estes casos, a maioritária, é, o maior rendimento. maior rendimento, maior grau de pureza. Então, neste caso, menor rendimento. Neste caso, menor rendimento, é, o caso de, um nitrobutano, pois, a substituição, é, um carbono mais hidrogenado, e que é o carbono primário, necessariamente. Então, o que significa, de que, produto dessa, da reação, todavia, pode-se colocar, uma estável, então, que é, necessariamente, CH3, CH2, CH3, então, então, que é, necessariamente, CH3, CH2, 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 CH3, então, mais moléculas, de água, necessariamente. Então, esta, a reação, de substituição, necessariamente, inclusive, tendo que, maior rendimento, maior rendimento. Então, preferencialmente, numa produção, numa síntese, o essencial, é, produzir-se, numa espécie, com maior rendimento. Então, esta, exatamente, com maior rendimento, então, podendo prevalecer, simplesmente, com a, de maior rendimento. Uma espécie, de maior rendimento. Agora, inclusive, pode-se usar, um catalisador, então, estaria, necessariamente, incluindo, um catalisador, poderia, incluir, podendo ser, ácido sulfúrico, necessariamente. Então, para o mecanismo da reação, podendo, inclusive, demonstrar, mecanismo, que são passos, aos quais, são, gerado o produto. Então, podendo ser, nitração, ácido nítrico, que é, exatamente, esta espécie, então, perante o ácido sulfúrico, necessariamente. Então, neste caso, ocorrerá, a, protonação. A protonação, então, terá, um dos hidrogênios, do grupo sulfático, o sulfato, os hidrogênios sulfúricos, então, liga-se-á ao nitro, ou seja, ao oxigênio do nitro, então, tendo, hidrogênio, hidrogênio, então, NO2, então, carga formal, positiva. Então, e, em seguida, ter-se-á, por liga-se-á, necessariamente, o, bisulfato, e sobrará no processo. Então, de forma a estabilizar, desprotonando a molécula, de água, necessariamente, então, gerando, dióxido de nitrogênio, e água. Bom, salientar, inclusive, o, o bisulfato, anel bisulfato. Só que, o que ocorre, neste caso, ou, no processo, o, o bisulfato, né, o ácido sulfuro, que é um catalyzador, pelo caso, e ácido pléus. O catalyzador, necessariamente, tendo-se a, influenciar, o processo, com que a reação, prosiga, de forma rápida, podendo recuperar, regenerar, a mesma espécie, necessariamente. Então, o bisulfato, ocasionará, a ruptura, da ligação, necessariamente, tratando-se como base de léus, fornecendo eletrônio, a hidrogênio, estão tendo, necessariamente, CH3, CH2, CH, CH, então, CH3, necessariamente. Então, neste caso, tendo um carbocation secundário, e, porém, regenerando o catalyzador, então, a sufoque. Que, por sua vez, neste caso, o grupo nitro, então, o nitro, então, liga-se ao carbocation, sua forma a estabilizar, necessariamente. Então, necessariamente, tendo CH3, CH2, 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 então, CH3, necessariamente. Necessariamente. Liga-se ao composto, a forma a estabilizar, pois, um carbocation secundário, carbocation, secundário, necessariamente. Bom, como consegue-se verificar? Regenerou-se, recuperou-se, a sufoque, que é necessariamente o catalyzador. Então, necessariamente. Neste caso, que é o catalyzador. Como sabe-se, o catalyzador recupera-se num processo químico, necessariamente. Então, produtos, necessariamente, é o composto desejado, e agora, o composto mais estável, necessariamente. Agora, indo para a linha B, aplicou a regra de Markov? Sim, apliquei a regra de Markov, por isso que eu tive aqui o composto mais estável, que é necessariamente o secundário, para a substituição do carbono menos hidrogenado. O que diz essa regra das reações de substituição? A regra de Markov-Markov para a reação de substituição, diz que substitui-se o hidrogênio ao carbono menos hidrogenado, sob a forma de obter o composto mais estável, necessariamente. Porém, podendo substituir ao carbono mais hidrogenado, sob a diferença, será que a substituição ao carbono mais hidrogenado será menos estável, em comparação com a mais estável. Pois, a substituição ao carbono menos hidrogenado, obterá o carbono, ou seja, o composto mais estável, pois, tendo-se a formar-se um carbogênio mais estável, inclusive. como foi pela demonstração que eu fiz, um processo.